Fala galera, Renato aqui E hoje eu tô com o Fischer Lucas Fischer E mano, a gente tá dando um jeito Numas coisas aqui Por exemplo, um fone que eu não uso já faz uns Dois anos, porque o plugue Tava mal soldado E agora a gente vai soldar ele E aí Fischer, o que você tá fazendo aí, mano? Cara, agora Eu tô separando qual o direito e qual o esquerdo Que é um fone estéreo, né? Então ele vai fazer essa Essa troca Tem as configurações, né? E agora eu tô separando os terras Vou soldar O pino já tá separado O pino já tá separado E... Vamo lá, pau no gato E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.